Pergunta quem é que liga só pra dizer que te ama Que aceita seus efeitos e nunca reclama E diz na cama te amando que é todo seu Pergunta quem é que nunca esquece o aniversário E precisa marcar com X no calendário É claro que seu coração vai dizer Que sou eu E pra começar nessa música eu digo Enquanto as más línguas falam de mim As boas me beijam Para chupê Para apaixonar sem nada de nada Parabéns Olha aqui meu amor Será que não confia no meu sentimento? Diz pra mim Se acha que te quero só por passatempo Quer saber que iria adivinhar no que está pensando Se acredita em mim ou não me estão falando Não vê que querem a nossa separação Acho melhor falar pra o seu coração Olha aqui meu amor Será que não confia no meu sentimento? Quer saber que iria adivinhar no que está pensando Se acredita em mim ou não me estão falando Não vê que querem a nossa separação Não vê que querem a nossa separação Acho melhor falar pra o seu coração Quem sabe, canta aí Pergunta quem é que liga só pra dizer que te ama Que aceita seus defeitos se nunca é igual E diz na cama te amando que é todo seu Pergunta quem é que nunca esquece o aniversário Se precisar marcar com o X no calendário É claro que seu coração vai dizer Vai dizer que sou eu O que é que quer que iria adivinhar no que está pensando Se acredita em mim ou não me estão falando Não vê que querem a nossa separação Acho melhor falar pra o seu Falar pro seu coração Pergunta quem é que liga só pra dizer que te ama Que aceita seus defeitos se nunca é igual E diz na cama te amando que é todo seu Pergunta quem é que não esquece o seu aniversário Se precisar marcar com o X no calendário É claro que seu coração vai dizer que sou eu Pergunta quem é que liga só pra dizer que te ama Que aceita seus defeitos se nunca é igual E diz na cama te amando que é todo seu Pergunta quem é que não esquece o seu aniversário Se precisar marcar com o X no calendário É claro que seu coração vai dizer que é cavaleiro Super ropa na nação Nação